Entramos! Entrei! Pra mim saiu, véi! Como é que eu corro? Não corre?! Não corre, é só o W, mano. Já te ulti, né, bai juiz? Que isso, 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 que isso... Que isso, que isso, que isso, que... É... Lá no best-in... Ué, é porque eu tô saindo, cara! Hoje eu tô sentindo isso, gente. Lança remate oficial, né, mano. Outra vibe, né, mano. Yes! Ah, mano, até em último, né? Eeey Oh Beautiful Oh No No Calma não calma não calma mesmo desse Pulei pra cá bagulho doido Espera Na calma na calma na calma Nossa Juqueira Tem poucas vagas Eu vou ser o ultimo Eu vou ser o ultimo Eu ia ganhar ali bro Ai meu Deus do céu velho Não acredito Eu vou ficar avançando Oh Alec Beautiful, beautiful, beautiful Pulei 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 Cara porque meu boneco está caindo Eee Não Oh beautiful Não Não Alec Eu não acredito nisso Eu não acredito Calma calma Vai vai Pulei boneco Que criminoso mano Aeee Pera Pega o Jukes Is Is Uhuuu Bota o esquerdo do mouse e pega Proteja a sua cauda Se você não tiver de cauda Você pega a cauda dos cara Você é do time verde não é Peguei Calda roubada Ae Como é que eu roubo? Shift ROUBEI Oh vermelhi Vermelhi Fica chamando Vai Falou Peguei Ta com duas velho Pega as caudas velho Ai eu posso pular e apertar shift Mano, a gente tá perdendo, a gente tá perdendo, velho Meu Deus do céu, eu não consigo pegar o cara Ali o Charmaine, o Charmaine Pega os malucos, calda Peguei, peguei, peguei Mano, o cara tá subindo aqui, cara Mano, os caras usam hacker, velho, não é possível Joguei mal, joguei mal, joguei mal nessa Perdi minha cauda, velho Amigo, eu não tô entendendo nada que você tá falando, irmão Não tô entendendo, parece Ó, puxar cair, puxar cair Badiu, badiu, badiu Ai, caralho Ai, safe, 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 safe Ai, também Nossa, isso aqui é Riga, isso Que que é isso aqui? Profissional, velho Ah, vou perder, velho Ficou, badiu Que é isso, meu? Tô querendo ir pra cima Badiu, bateu Badiu Mano, o bagulho desse mapa aqui é você deixar ser levado pelo... Esse é easy Ficou, bateu, bateu Ficou, velho Ele dá um buff da hora, velho, mano Ficou, tá lá 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 Ai, pelo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Me ama Meu isso Ficou, tá lá Mais fácil Levanta, 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 levanta! Aprendi, aprendi a mecânica! Vai, vai, vai! Não! Meu Deus do céu! Vai que dá, vai que dá! Ah! Tem um gole cheio de pato aqui, mano! Consegui, consegui, consegui! Que isso? Segura no final, mano! O que tem que fazer? Não entende não, entende não! Joga a bola pra trás! Posso dar cabeçada nela? Ah, já tem dois aqui! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Os amarelos estão barulhando aqui, gente! Meu Deus! Meu Deus! Os amarelos dominaram o mundo! Mano, vamos perder aí, velho! Bota a bola pra lá! Vai, vai, vai! Bola amarela, bola amarela! Não, meu Deus do céu! Cara, eu fiquei focado em socar o moleque! Ele me chutou! Uh, tô em segundo aqui na fila! Acabou o jogo! Também tô! Segurei uma tarefa, primeiro! Ai, depois eu fiquei querendo, mano! Mano, o cara bateu em mim, mano! O cara bateu em mim, mano! Agora é f... Agora é f... Vem um banho de mamute aqui, mano! Não, 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 não! Ai, 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 ai! Uh, uh, uh! Eu tô correndo pela terra! Yes! Mano, eu nunca vi ninguém passando naquele meio ali, dando certo! Meu Deus! Safe, 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 safe! Eu só não posso errar mais! Serra mais! Oh, Deus do céu, mano! Tá parado no meio da... Carro! Ai, Odinho! Meu Deus! He's, 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 he's! Nooo! Double jump, mano! Na mecânica! Oh! Beautiful, beautiful! Você não! É só pular nas portas, mano! Pegar o time do bagulho, tá ligado? Aí, ó! Tem que adivinhar? Ah, não, não, não! Ai, porra! Ei! Deu mortal, deu mortal! NÃO! Yes, deu! Ai, tome a minha cabeçada! Ai! Ai, eu to fudido! O que eu vou passar não sei! Mano! Abre! Mano! A porta não abre, velho! Ele empugou! Que isso? Meu personagem! Ai, meu Deus! É um WSD, eu tava na setinha! O Kalecão tá no lobby, viu? Kalec no lobby! Cuidado! Kalec? Kalec no lobby! Mano! Meu Deus! Ai, velho! Para! Mano! Ai, velho! Para! Mano! Ai, velho! Eu achei que a bagulha é sem mais rápido, velho! Tomei um susto! Safe! 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 Ah! Beautiful, beautiful! Vai pro outro lado, bandido arado! Nice! Patriota tá aqui no lobby! Ah, não! Ah, cara! Yes! Do Budi é muito brabo! Pra frente! Boa, boa! Vou pro outro lado! Boa, boa! Vou pro outro lado! Pobão! Boa! Vai pro outro lado! Boa, boa! Baixa, 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 baixa! Boa! Vai pro outro lado, tu idiota! Mano! Magabundo não abaixa o bagulho! Ah, cara! Mano! Cara, tá... Não, mesmo que tá de sacanagem! Tô doando, velho! Fica aí em cima, velho! Vai, pula! Ahhh! Ah, mano! Boa aqui na esquerdinha! Pulei easy, esse é easy Bati o ponto aqui amarelo, easy do Breeze Mano, que vagabundo era junto comigo, cara Não sou tão gordo pro bagulho balancear assim Aí, ó Levanta, levanta Levanta, gente Aí, tipo, hein, pula no rosa, pula no rosa Não, cara, vagabundo Pula junto comigo, cara Já era, já era Vai, vai, vai Abaixa aquele Abaixou aquele Ah, não acredito, Lec Cara, eu juro pra tu vai, eu não perdi o propósito De propósito, ficaram cinco em cima, assim, ó Igual um Jotrek, parado, os cinco Tchau 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 Tchau